Bem-vindos ao Estádio Olímpico Multivideal. Vamos copando agora o Uruguai e a Argentina. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo do FIFA 2018. Uruguai que vem de derrota contra o time do Peru para a card de 2x1. Dota a sessão da Argentina. A Argentina que perdeu do Bolívia para a card de 2x0. E a Argentina precisa vencer agora. É tudo ou nada para a sessão da Argentina que está na repescagem com 5 pontos e 22 pontos. Já o time do Uruguai está com o Covid-3 em terceiro lugar. Vamos ao hino do Uruguai. Vai o hino da sessão uruguaia. Torcida com o parceria lotada aqui no Estádio Olímpico Multivideal. É clássico, sul-americano. Que vale andar de jogo. Vamos ao hino da Argentina. A gente vai passar a escalação aí embaixo aí. Muzera no gol, Jiménez, Godin, Martín Cáceres, Gaston Silva toca bem, tentando com Nandes, Gonzalez, Fecino, Suárez, Rodrigues e Cavani. Essa é a sessão do Uruguai. A sessão da Argentina vem no gol aí com Romero, Mercado, Fabio Acosta, Bigler, Di Maria, Linhoacic, Ricard e Di Bala. Esse é o time da sessão da Argentina. Lá vem se vencendo, já fez o passe com o Soares. Luizito Soares tenta jogar individual. Vem Soares em puxão, já ficou de longe tentando. E fica o goleirão. Sérgio Romero foi a defesa. Faz o passe com o Ricard lá, vem tentando a Argentina. Vindo a jogada da Argentina, tentando sair o goleirão. Rebote pra fora. Manda pra fora e ainda escantei para a Argentina bater. Não vai ter tanta jogada com o Soares, indo o passe sensacional com o Nandes. Vem o Uruguai, Soares, bateu, Spalman, Colmeiro, rebote. E a no gol. O Cavani. Uruguai. Para incendiar o palmeirão aqui, Montevideo. Cavani só sobrou pra ele pra empurrar pro fundo do gol. Agora o Uruguai 1, Argentina 0. O Uruguai sai na frente da Argentina. O cruzamento vem de cabeça, mandou pra fora. É apenas tiro de meta para a sessão. Ainda escantei para a sessão do Uruguai bater. Lá vem Card, vem na velocidade. A Argentina tenta se salvar com o Ricard. E Ricard fez a finta e Ricard bateu o gol. E agora o Uruguai 1, Argentina. O Uruguai, da Argentina. Para deixar tudo igual aqui no Estádio Montevideo. O Uruguai inteiro vai na China. Por o cara pra cima, tenta se salvar. E a Argentina vai ter uma jogada. O Uruguai está em Sanches. A chance de dominar. O Zuruguai, para matar o jogo, bateu. Olha o gol. E a gol E a gol Da Argentina Nem Messi Nem Di Maria E Cardi manda pro fundo 2 a 1 Argentina de virada Incrível A Argentina se salva nas eliminatórias Vai acabar o jogo 2 a 1 pra exceção da Argentina Lave Uruguai 2 a 1 pra cima Último lance E não tem pra mais Final de jogo Se você gostou Deste jogo Deixar aqui no vídeo Se inscrever Para a oportunidade Da eliminatórias Muito mais Deixar de curtir a página No Facebook Da CDBK E conversa nisso Vezes galera No canal Vezes que o meu campo Falou